Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham semanalmente na realização das lives aqui do Centro Irmã Francisca, que possamos juntos, amparados pela misericórdia do Pai, podermos realizar da melhor forma o Evangelho desta noite. As lives em nossa casa, elas acontecem diariamente. As lives do Evangelho, mais especificamente, são realizadas às terças, às quartas, às quintas e ao sábado, sempre às 19h. As lives das palestras públicas, por sua vez, acontecem nas segundas-feiras, às 20h, nas quintas-feiras, às 14h, nas sextas-feiras, às 19h e aos domingos, às 10h da manhã. Então, nós temos a oportunidade de nos encontrarmos diariamente, como se estivéssemos presentes em nossa casa espírita. As plataformas tecnológicas nos facilitam esta condição de nos encontrarmos diariamente, apesar do distanciamento físico que a pandemia de Covid-19 nos impõe. Então, os nossos encontros, eles são de aprendizado, mas também são de troca, troca de vibrações, troca de energias. Essa permuta de pensamentos e de sentimentos é que nos enriquece. Àqueles que, porventura, tenham se esquecido, gostaria de lembrar que coloquem o seu jarro com água, a sua garrafa com água, o seu copo com água, para que a espiritualidade possa fluidificá-la durante a realização da nossa live. E mesmo ao final, quando é realizado o passe à distância, o passe que é dado em parte pelos passistas da nossa casa, que carinhosamente se colocam à disposição para a realização deste trabalho, e os amigos da espiritualidade, que é quem conduzem o trabalho de fluidoterapia, que é realizado mesmo à distância. Vamos, então, nos colocar em sintonia com os nossos bondosos amigos espirituais, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, abrindo a mente e o coração, a fim de nos entrelaçarmos vibratoriamente com estes companheiros espirituais, que possamos estar vibrando na mesma sintonia que estes bondosos irmãos, a fim de melhor aproveitarmos o aprendizado da noite de hoje. Que todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados aqui presentes, possamos reter o aprendizado desta noite em nossa retina espiritual, e dele, ou ele, fazer parte do nosso patrimônio de aprendizado, que carregaremos doravante por toda a eternidade. Que possamos tirar do aprendizado, das lições de Jesus, o melhor proveito para o nosso crescimento moral e espiritual. Mestre Jesus, nós vos pedimos que permaneça conosco durante a realização deste Evangelho. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Nós estamos às vésperas aqui da Semana do Natal, não é isto? E por orientação da direção da nossa casa, as nossas conversas nos Evangelhos, elas têm por objeto os temas natalinos. Então, cada um de nós, dentro da literatura espírita, vai buscar uma fonte de aprendizado, para poder estar compartilhando com vocês. Assim como outros companheiros que eu já sei que utilizaram, eu fui buscar aqui nesta obra, Antologia Mediúnica do Natal, que são somente lições que versam sobre o tema natalino, sobre Jesus, mais especificamente, a primeira mensagem que tem nesta obra, e que tem por título, oferta de Natal. A mensagem, ela foi trazida por Emmanuel, na cidade de Uberaba, no dia 25 de dezembro de 1966. E é sobre ela que nós vamos estar comentando. Então, vou ler trechinhos e podemos, então, fazer as nossas reflexões a respeito da mensagem deste querido companheiro, companheiro de Chico Xavier, de longa data. Emmanuel começa dizendo para nós, Senhor, enquanto as melodias do Natal nos internecem, recordamos também, entre o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. Então, vejam que nós temos a vinda de Jesus, anunciada por um anjo, segundo conta a história, e depois Emmanuel também faz o seu comentário aqui, mas a melodia natalina não é necessariamente aquela que nós ouvimos na nossa mídia, e que falam de tudo menos do Natal com Jesus. As melodias de Natal, elas vibram na intimidade do nosso coração e não obedecem aos apelos da mídia e do comércio que a gente tem por esta época do ano. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque a mim chamou a atenção nesta fala de Emmanuel, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. Para que eu pudesse, durante os momentos onde eu me recordo de Jesus, onde muitas vezes, durante os momentos de dificuldade na minha própria existência, eu peço ajuda a Jesus, que eu possa me recordar que o mestre nasceu num berço de palha em uma estrebaria, dando o maior exemplo de humildade que este Espírito poderia ofertar para nós como exemplo. Exemplo de humildade, nascer na simplicidade de uma estrebaria, no meio do nada naquela época. Porque às vezes eu me faço a pergunta, eu sou humilde e logicamente não tenho a pretensão desta humildade de Jesus, porque eu amo o Espírito, há milhares de anos, luz de evolução, se comparado comigo. Imagina que já era um Espírito crístico, convidado por Deus para ajudar na construção do planeta Terra há bilhões de anos atrás. E eu ainda estou aqui engatinhando para conseguir aprender um pouquinho dos seus ensinamentos. Mas, quando me falta humildade? Quanto me falta ainda para ser humilde? É uma pergunta que cabe a nós nos fazermos para que nós possamos algum dia também sermos humildes, assim como Jesus foi quando veio a este mundo. Mas Emmanuel continua na sua narrativa. De novo, alcançam-nos os ouvidos as vozes angélicas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E lembremos-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas. No capítulo 2, versículos de 8 a 11. Havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então vejam que as vozes do céu, do céu, perdão, que vieram anunciar a chegada de Jesus, primeiro e antes de mais nada, elas dão glória a Deus nas alturas. paz na terra eu desejo destes bondosos amigos espirituais a todos nós e boa vontade para com os homens. e aqui dentro das reflexões que a espiritualidade me sugere é que vejam que estes espíritos eles manifestam na primeira hora a gratidão a Deus. o louvor a Deus. E é uma atitude que muitas vezes nós vivemos parte da nossa existência sem nos darmos conta de que nós não louvamos a Deus. Nós não agradecemos a Deus. Quantas vezes eu me levanto no meu dia já pensando nas coisas que tem para fazer já emendo uma atividade na outra engatando o meu piloto automático ou ligando o meu piloto automático e eu me esqueço de lembrar que se a noite foi boa eu preciso aprender a agradecer a Deus. E como é que vai ser este novo dia? Porque a cada novo dia um sem número de oportunidades um número ilimitado de oportunidades se abre diante de mim ou diante de cada um de nós para que a gente possa fazer melhor para que a gente possa ser melhor. Então eu preciso aprender ao despertar pela manhã agradecer a Deus pelo repouso do corpo físico e quem sabe pela oportunidade de trabalho para o espírito se eu já trago condições de fazê-lo e pelo novo dia que se inicia com renovadas oportunidades de que eu possa para que eu possa colocar em prática os ensinamentos que eu já tenho que Jesus me traz para que eu possa ser melhor para que eu possa caminhar na trilha do homem de bem. Paz na terra é um desejo sincero que cada um de nós precisa abrigar na sua própria intimidade. Então eu tenho que trazer aqui para dentro de mim esta vontade sincera de que todos tenhamos paz na humanidade terrena de forma a não me aborrecer não me irritar não ficar com raiva não ficar com mágoa não ficar com rancor nem com ódio de quem quer que seja de qualquer que seja a circunstância. Então eu preciso pacificar a mim mesmo para que eu possa transmitir paz àqueles que comigo convivem e boa vontade para com os homens veja que legal boa vontade compreensão indulgência benevolência boa vontade para com todos aqueles que dividem comigo as oportunidades desta existência terrena para que nossa convivência seja pacífica e seja proveitosa aqui nos diz Emmanuel da chegada de Jesus como é que ele é anunciado aos pastores daquela região da Palestina não é isto? não é isto? mas que pelo contrário que ficássemos alegres pela chegada de Jesus não é? e hoje nós já vivemos esta esta experiência não é? de repensar a chegada de Jesus entre nós como é que é isto não é? para mim como é que é a chegada de Jesus tem uma pergunta que na nossa casa espírita já nos propuseram várias vezes para que nós refletíssemos não é? quando Jesus nasceu para mim qual foi a circunstância da minha existência de vital importância para que eu pudesse pensar que Jesus está comigo mas vamos continuar na narrativa de Emmanuel aqui não é isso? desde o momento em que os pastores maravilhados se movimentaram para ver-te na hora alva começaste por misericórdia tua a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra olha os filhos da terra já manifestavam desde o princípio a afeição por Jesus todavia muito antes que te homenageassem com o ouro o incenso e a mirra expressando a admiração e a reverência do mundo o teu cetro invisível se dignou a se dignou a colher em primeiro lugar as pequeninas dádivas dos últimos tempos então antes de receber o ouro o incenso e a mirra trazida pelos reis magos como nos contam a história Jesus recebeu estas pequeninas dádivas daquela gente simples que habitava aquele local na Palestina só tu sabes senhor continua Emmanuel os nomes daqueles que algo te ofertaram em nome do amor puro nos instantes da estrebaria a primeira frase de bênção a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento os panos que te livraram do frio a manta humilde que te garantiu o leito improvisado os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem a primeira tigela de leite o socorro aos pais cansados os utensílios de empréstimo para que te não faltasse assistência a bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura preservando-a de possíveis assaltos o feno para o animal que devia transportar-te veja quantas pequeninas coisas foram ofertadas a Jesus pelas pessoas humildes que se sensibilizaram e se alegraram a partir do anúncio que receberam da chegada de Jesus e aqui novamente nós paramos um pouquinho para as nossas reflexões costumeiras assim porque Jesus ele não chega para mim no dia de hoje não chega para mim no dia de Natal que nós comemoramos no dia 25 de dezembro mas tenho a plena certeza de que Jesus está ao meu lado ao seu lado ao lado de cada um de nós espíritos aqui da humanidade terrena permanentemente então talvez caiba uma pergunta o que é que eu oferto a Jesus a cada dia da minha existência o que é que eu me proponho a ofertar a Jesus no dia em que eu comemoro o seu aniversário será que para Jesus tem importância a mesa arrumada com muitos enfeites será que para Jesus tem importância os pratos e as iguarias sofisticadas diferentes que nós servimos durante a ceia será que para Jesus tem importância o suco a bebida o vinho o champanhe com que nós brindamos a passagem de mais um Natal tudo isso faz parte da materialidade da nossa vida da nossa existência será que efetivamente tem significado veja que se nós formos olhar esta lição cada uma das ofertas que foram feitas teve uma utilidade para Jesus então talvez por sugestão de Emmanuel eu preciso começar a pensar o que que é que eu posso produzir para ofertar a Jesus na data em que comemoramos mais um aniversário entre nós assim o que Jesus está permanentemente aqui conosco talvez pelas atribulações da vida por viver muitas vezes neste piloto automático ao qual nós nos referimos muitas vezes nas lives às vezes eu não me dou conta de que é por conta dele que os mensageiros da espiritualidade se aproximam de mim assim como se aproximam de vocês para me inspirar para nos inspirar os melhores pensamentos os melhores sentimentos as melhores escolhas a serem feitas como eu posso retribuir a Jesus tudo isto que eu tenho recebido quem sabe está ao alcance de qualquer um de nós e às vezes demanda um pensamento um sentimento diferente em relação a alguém quem sabe se eu puder vibrar na intimidade do coração a compreensão em relação a um irmãozinho com quem eu tenho uma dificuldade muito grande de convivência quem sabe este é o presente que eu possa ofertar a Jesus neste seu aniversário a compreensão outras vezes é a tolerância tolerar a atitude ou a fala de determinadas pessoas que normalmente numa situação comum me desequilibrariam mas quem sabe agora eu vou me esforçar para manter o controle e não me desequilibrar emocionalmente e exercitar então esta tolerância da minha intimidade quem sabe Jesus possa se alegrar quando perceber o meu esforço enorme por controlar os ciúmes se eu abrigá-lo no meu coração evitando uma cena de desentendimento com aquela pessoa alvo deste sentimento que machuca a mim machuca a ele ou a ela e que não traz nada de bom para nós dois mas provavelmente Jesus vai ficar muito contente se puder perceber que eu já desenvolvo esforços aqui dentro para poder vencer esta dificuldade enorme se eu a trago dentro de mim pode ser que ele se alegre também se ele vislumbrar a possibilidade de que nas minhas conversas com as pessoas e muitas vezes nas reuniões entre família nessa época do ano mesmo com as limitações que nós estamos tendo mas muitas vezes é um instante que as pessoas se utilizam das conversas para dizer as meias verdades para fazer as ironias para fazer as gozações maldosas e se de repente Jesus perceber que durante a conversação surge a oportunidade de utilizar aquele sarcasmo aquela ironia que muitas vezes eu estava habituado a fazer mas que desta vez eu proponho para mim mesmo silenciar e respeitar no outro a sua forma de ser a sua forma de se expressar quantas vezes nessas reuniões de família o desentendimento acontece num determinado momento e como rastilho de pólvora ele se espalha e o desconforto é geral mas pode ser que neste Natal eu tome a decisão sincera de ser o elemento conciliador começando por mim a decisão de ficar em silêncio quando começa aquele burburinho e no instante seguinte como parece quando parece que a pólvora vai explodir o desentendimento na intimidade dos corações na noite de Natal eu tomo a iniciativa de conciliar os contendores para que a harmonia reine novamente no ambiente veja um exemplo simples de presentes que está ao alcance de todos nós de ofertarmos a Jesus não tem custo pecuniário financeiro monetário nenhum demanda esforço com toda certeza demanda o fortalecimento da vontade para que eu saia do piloto automático e comece a fazer diferente as coisas na minha vida não resta dúvida mas é extremamente importante que eu tenha clareza de raciocínio de poder olhar para dentro de mim mesmo e de ver que estes presentes que eu posso ofertar a Jesus na noite do seu aniversário também estarão me auxiliando no meu processo de transformação moral e espiritual e quanto de bem isto também não vai proporcionar para mim mesmo além de tornar Jesus mais alegre com toda certeza e Emmanuel continua na sua narrativa hoje hoje senhor que mais de vinte séculos transcorreram sobre o teu nascimento nós os pequeninos obreiros desencarnados com a honra de cooperar em teu evangelho redivivo pedimos licença para algo para algo ofertar te vejam Emmanuel pede licença para fazer a sua oferenda a Jesus e olha como é que ele se coloca nada possuindo de nós trazemos-te as páginas simples que tu mesmo nos inspirastes os pensamentos de gratidão e de amor que nos saíram do coração em forma de letras em louvor de tua infinita bondade recebe-os ó divino benfeitor com a benevolência com que acolheste as primeiras palavras de respeito e os primeiros gestos de carinho com que as criaturas rudes e anônimas te afagaram na gloriosa descida à terra e que nós espíritos milenários fatigados do erro mas renovados na esperança então vejam a condição de humildade do espírito que fala para Jesus que está trazendo junto com outros com outros com outros espíritos desculpe-me as lições desta obra que tem por título antologia mediúnica do natal que se coloca como nada possuidor e que diz que nós espíritos milenários fatigados do erro mas renovados na esperança que possamos olhar neste exemplo de Emmanuel elaborarmos a partir daí a retrospectiva das nossas próprias existências das coisas boas que nós conseguimos fazer e construir nesta reencarnação daquelas coisas em que nós falhamos porque infelizmente isto é da natureza humana e próprio da nossa inferioridade e não devemos estacionar na culpa por conta disso porque vejam o próprio Emmanuel se coloca nesta condição espíritos milenários mas que já se encontram fatigados do erro que possamos nos olhar e ver se nos encontramos dentro desta mesma condição que Emmanuel se coloca fatigados do erro não mais dispostos a repetir os mesmos erros que vimos fazendo nesta existência e quem sabe a tantas outras reencarnações e renovados na esperança renovados na esperança de que estamos agora eu estou agora começando a compreender o teu evangelho Jesus eu agora depois de mais de 20 séculos é que começo a compreender a profundidade dos ensinamentos do teu evangelho e que me proporcionam então as condições de eu refletir naquilo que eu tenho feito de certo e de errado e de desenvolver então os esforços ao meu alcance para mudar a minha trajetória de vida por isso ele diz renovado nas esperanças que possamos todos nós nos renovar nas esperanças que o evangelho nos traz quando ele nos mostra que eu posso ser feliz já nesta existência eu posso fazer melhor do que aquilo que eu ajudei a definir no meu planejamento reencarnatório eu posso vencer etapas até não previstas inicialmente na minha própria jornada evolutiva ter a esperança de que ao fazer o melhor que está ao meu alcance nesta existência eu estou pavimentando a estrada de um futuro mais feliz quando eu desencarnar e retornar ao plano espiritual a esperança de viver maiores momentos de felicidade já nesta existência por isso a doutrina espírita é uma doutrina consoladora uma doutrina de esperança por isso é que Emmanuel diz espíritos milenários fatigados do erro mas renovados na esperança possamos rever-te a figura sublime nos recessos do coração que possamos então nesses dias que antecede ao Natal até no dia em que comemoramos o aniversário do mestre que possamos rever-lhe a figura sublime repensar todos os esforços que este mestre tem desenvolvido para que nós pudéssemos a cada reencarnação sermos espíritos melhores para que nós possamos abrigar Jesus nos recessos do nosso coração por maior tempo durante a nossa existência trazendo Jesus para o nosso pensamento e para o nosso coração mais vezes durante o dia proporcionando para nós mesmos as oportunidades bem-fazejas de fazer o bem mais vezes de fazer a caridade mais vezes de sermos indulgentes mais vezes de vivenciar nas nossas relações com os companheirinhos de jornada a piedade e a compaixão que possamos ser pacenciosos calmos nessa relação com todos estes irmãos e podem ter a absoluta certeza de que estaremos ofertando a Jesus o melhor presente que cada um de nós tem ao seu alcance para dar ao mestre o Natal se aproxima momento de alegria pela comemoração do aniversário de Jesus momento de confraternização mas lembrem-se que estamos vivendo uma época de exceção para a humanidade terrena e que precisamos talvez vivenciar a renúncia de hábitos construídos em muitos natais na nossa existência em nome da preservação da nossa saúde em nome da preservação da saúde de todos aqueles que compartilham conosco esta existência terrena pensem nisso com muito carinho e que Jesus este mestre querido possa abençoar o Natal de todos nós o Natal de toda a humanidade terrena para que nós possamos viver um ano de 2021 e os anos futuros quem sabe dentro do novo normal com muitas mudanças nos nossos hábitos com toda certeza mas quem sabe já detentores do aprendizado que carecemos obter e que esta situação de afastamento físico provocado pela pandemia de covid-19 traz como reflexão para nós qual é o aprendizado que eu preciso extrair desta lição deste afastamento físico prolongado um Natal abençoado para todos nós que possamos agora nestes instantes envolvidos que estamos pelos bondosos amigos espirituais estarmos abertos e receptivos a ação destes bondosos companheiros da espiritualidade que juntos dos passistas do Centro Irmã Francisca se unem nestes momentos a fim de levar a todos nós que estamos unidos pelo mesmo pensamento a fim de recebermos as energias renovadoras do passe dissipando em nós as vibrações pesadas que nos envolvem nestes momentos tornando mais rarefeita a atmosfera ao nosso redor permitindo a todos nós o nosso reequilíbrio energético e vos pedimos também bondosos amigos espirituais que se em nosso lar houver algum companheirinho desencarnado vinculado a nós pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos ou estes companheiros possam ser conduzidos até os postos de socorro da espiritualidade em nossa própria casa espírita um destes locais a fim de receberem os cuidados de que necessitam o tratamento de que eles precisam e o esclarecimento a fim de que possam continuar a sua jornada no mundo espiritual e agora senhor renovados em nossas energias queremos depositar em tuas mãos mestre jesus o sentimento puro e fraterno de que dispomos neste momento a fim de que vós possa multiplicá-lo e transformá-lo senhor em filigranas de luz em pétalas floridas e perfumadas a fim de serem levadas a todos os nossos irmãos da humanidade terrena balsamizando na intimidade de cada um dos nossos companheiros as suas dores os seus sofrimentos curando as suas feridas permitindo o seu refazimento restabelecendo as suas energias fortalecendo a sua vontade a sua coragem a sua esperança a sua fé permitindo que todos os irmãos da humanidade terrena possam perceber a misericórdia divina atuando a seu favor por mais difíceis que se apresentem as situações diante da vida de cada um quer sejam encarnados ou desencarnados e vos agradecer Senhor pelas bênçãos de ter tido você Jesus entre nós como pastor de ovelhas e que não permite que nenhum de nós nos desgarremos do seu redio agradecermos vos Jesus pelos teus ensinamentos pelo amor que nos ensinaste nos exemplifica a cada instante da nossa existência como forma de nos mantermos unidos nesta caminhada terrena vos agradecer Jesus pela governança amorosa que tem sobre os espíritos da humanidade terrena e que debalde as nossas infantilidades ainda acredita em nós e nos sustenta na realização do melhor que podemos fazer no estágio evolutivo em que nos encontramos agradecer a vós pai de amor de bondade misericórdia pela oportunidade da vida do corpo perfeito da inteligência da saúde da família dos amigos dos amigos das renovadas oportunidades que nos concede de colocarmos à prova o nosso aprendizado desta existência por tudo a vós pai a vós Jesus nós damos graças e vos pedimos que permaneça conosco hoje agora e sempre que assim seja gente só tenho agradecer a todos vocês a companhia carinhosa e mais esta live do evangelho como estou vendo aqui muito bom estarmos juntos mesmo a distância que grande oportunidade e é com gratidão também que eu desejo a todos vocês um Natal repleto de alegrias distante ou próximo dos familiares mas tendo em pensamento que a distância é só física e que estamos também aprendendo nesta pandemia a valorizarmos o pensamento e o sentimento como forma de estarmos juntos uns dos outros não é isso e nos percebermos nesta proximidade mesmo que a quilômetros de distância que Deus abençoe e ilumine a todos vocês em mais este Natal e que possamos estar juntos no próximo sábado até lá se Deus quiser tchau tchau